A corrente caiu, mas não foi aqui. Caiu aqui dentro. Olha lá, está em marcha. Está vendo? E para colocar aí, tem que tirar isso aqui tudo, essa frente. E eu não tenho chave. Nenhuma. Aí complicou a situação. E decida, eu vou pegar uma descida aqui, vou andar mais um quilômetro, estou descendo. Depois eu vou empurrar um morro, desço mais uns 500 metros, aí tem uma oficina lá. Meu amigo Pepeta. Mas tem uma oficina antes. É, vamos lá para ver. Beleza. A gente caiu, aventureiro, no peão. Um dia não, não é? Hum? Fala daqui. Ah, está. Caiu mesmo do lado do peão, aí não tem como colocar. Eu vou ter que, o jovem aqui, eu vi descendo na banguela aí, o jovem aqui vai abrir só a tampa ali, a gente coloca no lugar e apertar essa corrente. Vamos ver aqui. Não se preocupa não, fica bonito. Eu te mostro, se você não gostar, está aqui, aventureiro. O jovem, é seu nome? Antônio Paulo. Antônio Paulo? Antônio Paulo das Motos. Antônio Paulo das Motos, vai só abrir aqui a tampa e coloca essa corrente. Vê se foi só isso mesmo. Aparentemente é só isso. Você coloca em marcha lá do mesmo jeito. Nem foi isso. Acabou foi o frisado? Acabou o quê? O frisado do peão. O peão acabou? Acabou. Mas você está no canto que faz, hein? Acabou. Rapaz. Pois é, acabou o frisado aqui, viu? Só o frisado agora. E um frisado desse aí, negra? Olha para mim aqui, pelo amor de Deus, quanto é que eu vou gastar? É barato e quanto quanto. Você está redor, eu vou guardar a moto. É isso aí. Rapaz. Não estou achando que é caro não, estou achando que é caro não, estou achando que é caro para mim. hoje. Deu certo. Você estragou a diária? Estragou. Aí, estragou o eixo? É, o eixo estraga. Olha como é. Entendeu? O peão fica aqui. Aí, aqui, passou direto. Estragou. O frisadozinho é todinho, né? E aqui, passou direto. É o que faz em uma situação dessa? Rapaz, para ficar bom mesmo é um novo. Mas, no caso aqui, nós fazemos o frisado aqui, no canto, no canto mesmo. Para ver, né? Olha. Ele está mostrando bem. Aham. Comeu bastante. É aí, passou direto. O problema é fazer um frisado desse. Não faço aqui no canto mesmo, sim. Não, o melhor de tudo é botar um outro, né? Mas, aqui, você rola muito tempo. Porque essa moto, eu gosto de andar no meio do mato. Tem medo dela quebrar de novo. Ah, fazendo com aço inoca aí, pode ficar sossegado. Então, vamos lá. Vamos fazer o quê, né? É, o homem das motos. Como é o nome mesmo? Eu esqueci. Antônio de Paula. Antônio de Paula? É, de Paulo. De Paulo. O homem das motos. Vamos ver aqui. Saiu um vídeo aqui, só do Antônio aqui, hoje, fazendo esse negócio. Vamos ver aqui. Pode, pode, pode meter bronca aí. Pai, o bichão vai demorar um pouquinho. Tem problema, né? Vou dar umas pausazinhas. Não, eu não vou filmar tudo, não. É só um... É, eu digo assim, é porque demora, tem que ser devagar para não... Ixi, eu olhei. Vou dar umas pausazinhas de vez em quando. Aqui, só vou mostrar como é que está fazendo. Aí, para. É, dá umas pausazinhas. O bichão é demorado? Eu espero a salta tudo. Eu estou na oficina. O jovem está ali, fazendo o serviço. A oficina é aqui, ó. Descendo a barreira lá. Ali está a barreira sanitária. Descendo o açude. Na Avenida Arrojado Lisboa. Avenida Arrojado Lisboa. Aqui, ó. Aqui, pessoal. Aqui, para esse lado daqui, é a Vila Mariana. Aqui para baixo. Aqui em cima, para cá é a Brasília. Olha como é que está isso aí, ó. Não sei se tem muito tempo que não vê. Aliás, começa mesmo as casas da Brasília. Que é o final, né? Na realidade, é o final da Brasília. Porque a Brasília vai para lá. O bairro vai para lá. Ali está a Barria Sanitária. Quem está ali hoje é a Catinha. A Catinha é a amiga da Unede. Hoje, vamos fazer uma surpresa para a amiga. Dias do rosto. Aniversariante. Que jeito, Aventureira. Olha aí. Está feita a solda aqui. Dando só os retoques final aqui. Já está só recuperar aqui. E aí dá certo. Já dá certo. Ficando no final. Ficando no final. Ficando no final. Não, tá calmo. Vou testar, deixa a Brasília aqui. Depois eu... Calma, eles não dada não. Não dá a rodada. Vou abaixar só. Estes tecidos aqui para... Abertar assim. E aí, meu Jorge. Ficou bem justinho aqui. Fiz o frezado de aço inox aqui. É uma solda melhor que nós temos aqui na cidade. Aço inox. Aí, daqui dá para rodar uma temporada aí tranquilo. Dá para ficar um bom tempo, né? Com certeza. É, vamos ver. Depois eu venho aqui e trago o peão. Espera demorar. É. É porque essa aqui é só para estar de chão. E estar de chão mesmo assim você tem que tomar cuidado. Porque... Não? E aí dá para dar um bolo desse lá no meio do mato. É. Aí depois daqui dá tanto tempo aí. Mas uns seis meses aí dá para rodar sossegado. Aí você aí bota um novo, né? Mas é porque tem aquele negócio. Às vezes eu fico de meio sem rodar nela, né? É. Você viaja, né? Eu viajo na outra. Mas é isso aí, aventureiros. Viu aí? Vamos testar aí para ver como é que ficou. Show de bola. Tamo junto. Beleza. É show. Se inscreve no canal. Você não é inscrito não? Olha aí. Que é isso, meu jovem. Vamos lá. Está só assistindo? Vamos inscrever, rapaz. Todo dia tem vídeo novo. Hoje, por exemplo, tem umas dezenove horas. Amanhã vai ter esse. É, eu estou falando hoje de ontem, né? Vamos dizer assim. Mas no dia 16, que é esse, vai ser uma hora da tarde. Esse aqui. E amanhã entra outro às dezenove horas. Então todo dia tem um a dois vídeos. Beleza? É show. JASC Aventuras Família Sobre Rodas JASC Aventuras Família Sobre Rodas JASC Aventuras Família Sobre Rodas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto